NINHO C10 Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa No cima, galopa, galopa Aí sente o brilho Eu quero ver você montar o meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa No cima, galopa, galopa E você vai montar No meu jumentinho Bem devagarinho Se você gostar Aí vai voltar E montar De novo E mostra Jonathan C10 Eu quero ver você montar No meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa Ei, farofa Eu quero ver você montar No meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa Por cima, galopa, galopa NINHO C10 Quando ele acende o cigarro eletrônico Vai Uh! Ei! De novo, fofinho! Eu quero ver você montar o meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa Galopa, galopa Presidente do sindicato Estourado Você fazendo o movimento Galopa, galopa, galopa Galopa por cima Galopa, galopa Galopa, galopa Galopa, galopa, galopa Want a galopa Se fazer o movimento Eu quero ver você montar o meu jumento, eu quero ver, eu quero ver E quem gostou dá um gritão Já falei de amor, já falei de paixão, já falei das coisas que vêm do coração Mas tem uma coisa que tá me perturbando, como é que foi que tu quebrou aquele cano? Minho C10 Quim cano, quim cano, quim cano Enquanto tu não acha, continua procurando Quim cano, quim cano, como é que tu não lembra se eu te vi segurando? Quim cano, quim cano, quando é que desce, 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 continua procurando Quim cano, quim cano, eu sei que você sabe o que que eu tô falando Eu fui tão mais tentado e acabei me emocionando Eu não tô entendendo o que tu tá falando Quim cano, quim cano, quim cano Enquanto tu não acha, continua procurando Quim cano, quim cano, como é que tu não lembra se eu te vi segurando? Quim cano, quim cano, quando é que desce, 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 continua procurando Quim cano, quim cano, quim cano, eu sei que você sabe o que que eu tô falando Mas é cantor, cachaça é pibrior Viu é São Francisco e punha que é sedutou Já falei de amor, já falei de paixão Já falei das coisas que vem do coração E mas tem uma coisa que tá me perturbando Como é que foi que tu quebrou aquele caramba, Dias? Quim cano, quim cano, quim cano Enquanto tu não acha, continua procurando Quim cano, quim cano Como é que tu não lembra se eu vi te segurando? Quim cano, quim cano Vai lá que desce, 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 continua procurando Quim cano, quim cano Vai lá que eu sei que você sabe o que que eu tô falando Chama, 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 chama a Zé Cantor, repertório novo Já vai lhorar na CD, já vai lhorar na CD Vai! Bora, Celso, garçom! Diz! Uma amiga minha chamou mais duas Na, 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 na Elas queriam fazer loucuras Na, 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 na E essa privezinha tá do jeito que eu adoro Sem fazer barulho, sem gravar, sem tirar foto Vai rolar mistura, já pode se preparar É nós quatro na cama e só quatro pra registrar Hoje a cama assusta e eu não quero vir embora Hoje tem na, 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 na Vai ter gine, fruta e fumaça Carnavalho, hoje tem na, 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 na Tão bela que fruta da bombaça Representando bombaça Eita no bagalhão, tira, na, 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 na Estourada e atuba o gaivinho e tal Uma amiga minha chamou mais duas Na, 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 na Vai rolar mistura, já pode se preparar É nós quatro na cama e só quatro Hoje a cama assusta e eu não quero vir embora Hoje tem na, 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 na Vai ter gine, fruta e fumaça na varanda Hoje tem na, 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 na E hoje a cama assusta e eu não quero vir embora Hoje tem na, 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 na E vai ter gine, fruta e fumaça na varanda Hoje vem... De repente o mundo já nega-te Levantei e quando olhei Em frente à porta era você Quase não acreditei Quem sabe vai dizer assim Nem eu vou ser brutal Olha a sua volta Tudo está no mesmo lugar E eu aqui Eu também Só você E de amor Minho C10 E de amor Eu contei Estrelas no céu Fui ver o mar O quê? Esperando Tudo o que eu mais queria Era de volta o seu amor O seu amor E o seu amor E o seu amor E o seu amor Eu continuo amando você O quê? Só você Amando vocês Não adianta nem dizer Pra eu tentar te esquecer Porque você já está em tudo Está na dor E no prazer Deixe entender E mesmo que você me deixe Igual um peixe fora d'água E mesmo que você me afoque Em desilusões e mágoas Minho C10 Eu vou seguir seus passos A distância Feito um espião Eu vou fingir que tudo Não passou de uma Desatenção E que você ainda me ama Como eu te amarei Que até o fim de tudo Ao teu lado Sempre estarei Eu quero investir bem Diz 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 E o quê? Por quê? Eu não consigo viver longe de você Por quê? Por quê? Eu dependo Eu preciso de você Esse é o meu Dois Da mais romântica do Brasil Somos nós Desejo Alessandro e Basta Você não viu o quê? O homem do flashback Meu amigo, nunca vi na minha vida Mais de trinta Minho C10 Ninguém consegue parar Com um pensamento Vem mesmo no vento E sem freio ou fregui Quero ouvir Que é por isso, amor Que de vez em quando rola o quê? E rola assim Que é por isso, amor Que de vez em quando rola um flashback Ai, Delícia Vem, Delícia Essa paixão não tem O hora, o lugar e vem Brincar de prazer E me traz você E pareço um moleque Que é por isso, amor Que de vez em quando rola o quê? É de Silva, vem assim, meu amigão Que é por isso, amor Que de vez em quando rola um flashback Coisas do passado Parece errado Parece errado E reviver de novo Há no coração Interrogação E como é que se esquece Oh, Júlia É por isso, amor Que de vez em quando rola o quê? E rola assim E é por isso, amor Que de vez em quando rola o quê? Vem, Elis O nome dela é Thaís Bonitão Toma as margens Ei Parabéns, Thaís Trocou de calça Pois bem Sheldon Bass Bora, obrigada, Thaís O nome dela é Thaís Bonitão Parece errado E reviver de novo Há no coração Interrogação E como é que se esquece Que é por isso, amor Que de vez em quando rola o quê? E rola assim Que é por isso, amor Que de vez em quando... Desvam o quê? Fala o quê? Que é por isso, amor Que de vez em quando rola o quê? Senti que era paixão Quando eu te vi Ao fim da manhã Logo que eu me encantei Com seu olhar dançando a som do rubi Quando você me chamou para pensar Nasci a um doador A som do rubi Com você nasceu Sei que você também vai Poder encontrar Meu amigo vai pôr um beijo pra você O amor vai surgir Ele vai te encantar É o poderoso rubi Meu rubi Isso é Galícia Minho C10 Com que vem do poder Te incentivar Meu coração E a Lícia vai tocar Minha música E a festa vai conquistar Tá só começando a festa Tá só começando a festa Quando você me chamou para pensar Nos seus olhos eu vou Nasci a um doador A som do rubi Com você nasceu Se que você também vai Poder encontrar Onde ele estiver O amor vai surgir Ele vai te encantar É o poderoso rubi É o rubi É o rubi Galícia Galícia Minho C10 Minha volta Não tenho resposta Mais É o que eu quis Estou sentindo Mas não me importa Se as pessoas notam Só eu sei Que você é tudo Tudo em minha vida Por favor Não duvide Esse sentimento Nem por um momento Só não sei O que fazer E a galera que tá feliz Vai cantar comigo assim Só você sabe O que eu tô de me amar Eu não sei O que eu tô E aí? Procurei Não achei Outro alguém Igual você Sou insegura E não vou negar Mas meu ciúme Eu vou controlar Pois eu nem Não achei Outro alguém Só você Eu sei que não dá pra brincar Longe do teu olhar A saudade Me queima Bora, Léo! Nasci pra te amar E adorar Sem você Eu sofrerei Só você sabe O jeito de me amar Me apaixonei Não dá pra negar Não confrei Não achei Outro alguém Igual você Igual você E o que? Sou insegura E não vou negar Mas meu ciúme Eu vou controlar Pois eu tenho Não achei Outro alguém Igual você Igual você E não vou negar Você Sucesso Brama da saudade De Galícia Amor é tudo Eu faço Eu faço Avezinho É uma honra Eu faço a música Quando estou longe Me liga Querendo saber Aonde estou Fala que me ama Que me quer Eu sou o seu amor Será que é verdade O que fala Será que em você Eu posso acreditar Se estou certo Me esnoba Não quer me amar Já tomei Uma decisão Não quero mais sofrer Dói demais No coração Não queria te perder Esse amor É tudo Que eu tenho Em mim Só existo Pra te amar Mas tudo Tem um fim Se foi eu A culpada Eu só peço Pra você Me perdoar Mas ouça Amor é tudo Já tentei De tudo Mas Você não me quer Mais Sua indecisão É um mistério Eu sigo em paz Se foi eu A culpada Eu só peço Pra você Me perdoar Mas ouça Amor é tudo Talvez já tenha Outra pessoa Alguém em meu lugar Talvez Eu pedi Pra me contar De vez Vou chorar Vou sofrer Mas o tempo Eu sei E vai curar Essa dor O que eu sinto Por você É amor Já tomei Minha decisão Não quero mais Sofrer Dói demais No coração Não queria te perder Esse amor É tudo Que eu tenho Em mim Só existo Pra te amar Mas tudo Tem um fim Se foi eu A culpada Eu só peço Pra você Me perdoar Mas ouça Amor é tudo Já tentei De tudo Mas você Não me quer Mais Sua indecisão É um mistério Eu sigo Em paz Se foi eu A culpada Eu só peço Pra você Me perdoar Mas ouça Amor é tudo Minha decisão Esse amor A tudo Que eu tenho Em mim Só existo Pra te amar Mas tudo Tem um fim Se foi eu A culpada Eu só peço Pra você Me perdoar Mas ouça Amor é tudo Já tentei De tudo Mas você Não me quer Mais Sua indecisão É um mistério Se quem faz Se foi eu A culpada Eu só peço Pra você Me perdoar Mas ouça Amor é tudo Amor é tudo Amor é tudo Amor é tudo Dança 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 Já passou das doves Você ainda não chegou Não apareceu Somente o sono Pra menos nada Amor, no meu quarto estou, seu nome pegou De repente você do meu lado Te beijei, chamei assim, me senti tão feliz com você Mas o barulho ouvi E quando eu acordei E eu não te encontrei Pelo seu nome eu chamei Logo me desesperei Saí correndo, te procuraram E então chorei por perceber Que era só um sonho meu Um sonho meu Em nome de Malone Ventos Eu digo Malone Ventos porque é um confio, tem qualidade Por isso peço na sua casa, no seu mercantil Pergunte se tem Malone Ventos Se não tiver, peça É assim embaixo, hein? Obrigada, Maruzinha Eu gosto de você Eu penso em você Eu só respiro você Eu tento te esquecer E te deixar pra lá Mas não consigo cantar Sonhos perdidos Que não saem do meu coração Que vem mesmo que eu diga não Mas eu só te ver Pra enlouquecer Faço tudo que você quer Vou me arrepender depois Mas eu não resisto a nós dois Mas eu não resisto a nós dois Mas eu só te ver Pra enlouquecer Faço tudo que você quer Vou me arrepender depois Mas eu não resisto a nós dois Mas eu não resisto a nós dois Se quiser fugir Pra qualquer lugar que for Não precisa me chamar Nenhum CDs Nenhum CDs Não comptar Mas o seu medo eu te perdi Não te deixa me olhar Esqueça o que passou Tudo vai mudar Agora eu posso ser seu anjo Seus desejos Sei de mãe Vem pro mal E se me tem a voz E se sentir Só meu amor Sempre que quiser um beijo Eu vou te dar Sua boca vai decandecente Se me enganar Sua boca vai Sempre que quiser e assiste Me dê a mão Deixa eu te levar Deixa eu ser real E te ajudar a ser feliz Porque só ser fogo Tudo que eu sempre quis Tudo que eu sempre quis Sempre que quiser e assiste Me dê a mão Eu vou te dar Eu vou te dar Sua boca vai decandecente Sua boca vai Sua boca vai Sempre que quiser e assiste Me dê a mão Deixa eu te levar Deixa eu te levar Deixa eu te levar Sua boca vai Tá chegando Isso é tá chegando, é tá chegando A noite cai O frio desce Mas aqui vendo predomina Esse amor que me aquece Protege da solidão A noite cai A chuva traz Medo é a pressão Mas é o amor que está aqui dentro Aquece meu coração Passa o inverno Chega o verão O calor aquece Minha emoção É pelo clima da estação É pelo clima da estação Mas pelo fogo dessa paixão A primavera calmaria Tranquilidade 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 Não, não É imortal É imortal É imortal É imortal É imortal Eu pensei em comprar algumas flores Só pra chamar mais atenção Eu sei, já não há mais razão pra solidão Meu bem, eu tô pedindo Eu pensei em escrever alguns poemas Só pra tocar seu coração Eu sei, uma pitada de romance é bom Meu bem, eu tô pedindo Só quem tá apaixonado, solta a voz, vem Então case-se comigo Ou na manhã de um domingo Diga sim! Diga sim! Case-se comigo na igreja E num papel vestido branco como o quê? Diga sim pra mim Eu prometo sempre ser o seu abrigo Na dor, o sofrimento é dividido Eu lhe juro ser fiel ao nosso encontro E na alegria, felicidade vem dobro E eu comprei uma casinha tão modesta Eu sei, você não liga pra essas coisas Te darei toda a riqueza de uma vida Que é o quê? Todo o meu amor Vem! Uh! Esse é o salinho Mais romântico do Brasil O nome dele é Coruja Teclas Então case-se comigo Diga sim! Bora, Lucas Bora, Lucas Bora, Lucas Case-se comigo Na igreja E num papel Meu parceiro Valken Meu advogado de pressão Diga sim! Então case-se comigo Numa noite de luar Ou na manhã de um domingo À beira-mar Diga sim Case-se comigo Na igreja E num papel Vecido, bravo, com o buquê Diga sim pra mim Sim pra mim E quem gostou faz barulho Eu me perdi Sei Foi quando Eles ajudam a gente Já Sei Mas que sou Culpa do amor Minho C10 Sente Te tocar Ai, meu Deus Tô nervosa É o que me faz sorrir E respirar E eu só Te vejo Por isso aceito Aceito Este amor Que eu creio Desenvolvido 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 Me perdi pra vida Digo não pra minha razão Digo sim Desenvolvido Tudo me agrada E você em nada Vai mudar O que eu sinto Eu não Eu me vejo Longe de vocês O meu mundo Perde a luz e a cor E a culpa é do amor Digo sim pro meu coração Digo não pra minha razão Porque eu quero tanto, tanto Você pede Nada Vai mudar O que eu sinto Por você Nunca vai passar Te amar Me faz tão feliz Pra vocês agora ouvir E me ama E me ama E nunca vai Faz barulho, Carolina Oh, 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 yeah Esse amor Esse amor Não demora Passa Quando me abraça E digo não Digo sim Tudo me agrada E você Vai mudar O que eu sinto Eu sinto Esse amor Que me faz feliz E às vezes Me faz chorar E não demora Passa Quando me abraça E me pede pra ficar E digo não E digo sim Tudo me agrada Vai mudar E você Nada Vai mudar O que eu sinto Oh, 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 Ja Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah eramse Coisa linda! Não consigo entender, não consigo entender Ficou triste o meu olhar, já nem tento mais te encontrar E que eu te encontrei, me encantei com você A me chamar para te amar, quem sabe vai dizer assim Agora eu não consigo mais ficar, sem pensar em você E o seu amor ficou, pra sempre em meu viver E não sei nunca mais, não sei viver sem você Eu quero te amar Me apaixonei pela menina que tem um metro e sessenta E a tatuagem do seu ex Olha que ela é do tipo que acaba uma família Mas se gosta dela uma vez E eu caí no corpo dela E me viciei Agora estou apaixonado Olha onde eu entrei E todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lavada dela Eu tô aqui pensando em calar o movimento dela Tu não pega ela, ela que te pega Todo dia eu quero pegar ela Eu consigo dormir pensando na lavada dela Eu tô aqui pensando em cada movimento dela Eu tô aqui pensando em cada movimento dela E tu não pega nela, ela que te pega Todo, todo, todo E eu tô aqui no momento E a jm mármore E aí MR3 Indústria metalúrgica Bora, Margo, bora, Júnior Eu me apaixonar Eu me apaixonei pela menina que tem um metro e sessenta E a tatuagem do seu ex Olha que ela é do tipo que acaba uma família Mas se gosta dela uma vez E eu caí no corpo dela E me ensina Eu me apaixonar Agora estou apaixonado Olha onde eu entrei E todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lavada dela Eu tô aqui pensando em calar o movimento dela E tu não pega ela, ela é que te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lavada dela Eu tô aqui pensando em cada movimento dela E tu não pega ela, ela é que te pega E todo dia eu quero pegar ela Sem dúvida, pensando na mamada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela E tu não pega ela, ela é que te pega E todo dia eu quero Essa vai pro Ronaldo, Reginaldo, Ronaldo, Galizio, Traçado E Filho e Veste, Cavalo, Cupido, Stone, Rancho e Minatana E meu C10 Olha, são cinco da manhã, o dia amanhecer Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de cada já foi o terceiro Tá tudo rodado, eu tô pra lá te ver Procurando área pra ligar pra ela Eu tô sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas comente nela Bora aqui, fruta! Chorei! Aqui fruta já reservou o espaço dele E o Reni lá do outro mais Chorei, chorei, é live, é live, é live Despedindo o cueca no Montese, cada vez melhor E na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, chorei, segura a ferinha do forró Saudade da minha morena, chorei JM Mármore MR3, Indústria Metalúrgica Vai nação cinco da manhã, o dia amanhecer Na pista ainda tem... Anda, São Bahia! E o litro de cada já foi o terceiro Tá tudo rodado, eu tô pra lá te ver Procurando área pra ligar pra ela Eu tô sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas comente nela Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei E na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Eu bebo cachaça, pingo de ouro Vi um só pra vocês que conhece o sedutor Vamos lá Metalúrgica, o Magno Vai! Show! Chama! Jonathan Senão Vai! Alô, entra o Magalhães Estourado Bora, tubo Gaivinho Vou mandar um refrão Não preciso decifrar Vou mandar um refrão Não preciso É truador de uísque do modo Pitcho do bravo Truador de uísque do modo Pitcho do bravo Puxa o cabelo dela Vai, Pitcho e raivado Pitcho e raivado Vai, Pitcho e raivado Vai, Pitcho e raivado Pitcho e raivado Vai, Pitico e Raiva Vai, Pitico e Raiva Pitico e Raiva Bora, Luquinha, L.B. Rush Dica a ideia pro Brasil Luquinha, L.B. Rush Ninho C10 Vou mandar o refrão, não preciso decifrar Vou mandar o refrão, não preciso É cruado de uísque do moto, Pitico bravo Cruado de uísque do moto, Pitico bravo Os cabelos dela Vai, Pitico e Raiva Pitico e Raiva Vai, Pitico e Raiva Pitico e Raiva Vai, Pitico e Raiva Cadê? Vai, Pitico e Raiva E fula a cima Pitico e Raiva Vai, Pitico e Raiva Vai, Pitico e Raiva Pitico e Raiva Bora, Zezé Despedindo cueca pra Aine, cada vez melhor Tchau Sucesso Tati Gal e Wesley Safadão Hoje eu fiz amor Imaginando, então tomei Disse que eu já tinha superado Mas recebi que me enganei O peixe tá boja, não me excita Toque na pele, não arrepia Tá tudo errado A cama ocupada e a vida vazia Em cima, a porra do meu coração Ele é Te ama Ele não aceita Porque a pessoa na tua cama Faz safadão Vem safadão Faz safadão Eu pensei que eu já tinha superado Mas percebi Me enganei Me enganei A porra do meu coração Pra cima Pra cima, menino Eu pensei que eu já tinha superado Eu me enganei De mim Saí Do monte até sair Difícil mesmo É conseguir dormir Mas quando deita na cama E não tem mais ninguém pra enganar A verdade aparece E sua saudade vem me choquear Graças a Deus Disse na minha alma Jura que já me esqueceu Mas eu não perco a história Tu não perco a história Quando alguém pergunta Fala que o amor morreu Tu não perco a história Não perco a história Diz que não me ama Jura que já me esqueceu Mas tu não perco a história Tu não perco a história Quando alguém pergunta Fala que o amor morreu Mas tu não perco a história Tu não perco a história Mas tu não perco a história Outra vida É da China Hoje eu chorizo em meu quarto A versão de tanto lindo Na parede É tanta saudade que não peito Irrear meu amor E do seu nome Dentro de chata Mas não sei como Fude sem mais de nada Onde você se escolhe Chego do trabalho Toma banho e sai na noite Novamente Ao te procurar Tô vindo de dar amor Eternamente Quero te falar Que eu já me decidi Com você Você é feliz É senhor, é senhor Com você que eu vou viver essa paixão Seu combate a lente louca Eu não consigo nem pensar em só de não Eu só penso em você É Symphony E Laboratory Chiu Eu só sei onde eu vou viver essa paixão E eu sei o bom Meu amor Eu sou completamente louca Eu não consigo nem pensar em só de não Eu só penso em você É우�ancer Eu sou sim, eu mando ser E é, e é, meu amor É, te quero Em nome de camarada, José Aventus Isso é Cadê o voo, Bianca? Perdeu o voo Obrigado